As duas Coreias ensaiam a reaproximação com os Jogos Olímpicos de Inverno em Pano de Fundo. A Coreia do Norte anunciou esta quarta-feira a reabertura do canal de comunicações com Seul, um dia depois de ter recebido a proposta sul-coreana para realizar negociações oficiais. O objetivo é preparar a participação norte-coreana nas Olimpíadas, frisou o chefe da Comissão Norte-coreana para a reunificação. O líder Kim Jong-un ordenou a abertura da linha direta entre o Norte e o Sul a partir das três da noite do dia 3 de janeiro para os contactos com a Coreia do Sul, com vista a planear conversações e o envio de uma delegação aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Lee Ibeom, já avançou que o Comitê Olímpico Internacional autoriza que a Coreia do Norte participe em todas as disciplinas olímpicas. A Coreia do Sul vai acolher os norte-coreanos se decidirem participar. O governo da Coreia do Sul autorizará a entrada por via terrestre da delegação norte-coreana que se deslocar a Pyeongchang, assim como a entrada de todas as claques de apoio que chegarem por via marítima. Fala-se da possibilidade de as duas Coreias marcharem sob a mesma bandeira na abertura dos Jogos. Pyeongchang boicotou os Olímpicos de Seul em 1988, mas enviou atletas aos asiáticos de 2002 na cidade sul-coreana de Busan e aos asiáticos de 2014 em Incheon, perto da capital sul-coreana. Fala-se da possibilidade de as duas Coreias marcharem.